O município de Sítio Novo do Maranhão fica a cerca de 587 quilômetros da capital, São Luís do Maranhão. Domingo, dia 24 do mês de julho de 2022, Seu Manuel e Isaías, pai e filho, foram mortos dentro da própria residência na zona rural do Sítio Novo do Maranhão. Segundo informações, a comunidade, a vizinhança desconfiou do silêncio, nenhum barulho ali nas proximidades da casa dos dois homens. Eles resolveram, então, entrar na residência. Ao chegarem, se depararam com uma verdadeira cena de terror. Sangue por todo lado, por todos os cantos da humilde residência do pai e do filho também. Seu Manuel estava com duas perfurações de bala. Já Isaías recebeu um tiro de misericórdia na presença do pai. A polícia militar foi acionada, a polícia civil também. Os corpos foram levados para o hospital. A polícia agora trabalha com uma linha de investigação, que pode ter sido um crime de vingança. A casa não foi arrombada. Segundo informações, em 2021, um parente da família acabou cometendo um homicídio. E talvez por isso, os dois acabaram sendo mortos por um crime de vingança. É mais um homicídio bárbaro que acontece no interior do estado do Maranhão. Eu sou William Vieira. Esse é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e participe com a gente. O delegado agora passa a investigar para saber quem e por que mataram um pai e filho de uma forma tão brutal dentro da própria residência.